Bom dia, seus Caipora, mais uma semana, talvez assim, a última antes do próximo ano, né, que nós vamos conversar, que a gente vai fazer o nosso encontro aqui, e eu queria começar esse encontro tomando um pouquinho de café, aqui do celeiro, obviamente, mas principalmente para utilizar essa frase aqui, ó, café torna tudo possível. Eu posso dizer, né, Lu, que o Natal, pra mim, é como se fosse o café, porque ele traz a possibilidade de tornar tudo possível, né, o Natal é tempo de confraternizar com a família, rever os amigos, confraternizar com os amigos, entender que, poxa, foi um ano muito gostoso, mas que precisa ser fechado com chave de ouro, comemorando uma festa comercial, mas também religiosa, lembrando que é o que é comemorado no dia de Natal, né, que é o nascimento de Jesus. Então, nós aqui do celeiro gostaríamos de deixar uma frase de fechamento de ano, né, de Feliz Natal pra todos os nossos clientes e amigos, né, todos os parceiros, colaboradores, todos os funcionários aqui do celeiro, todo mundo que faz parte dessa família que só cresce, né, esse ano que houve muita coisa acontecendo, entraram pessoas, saíram pessoas, mas todas ainda dentro do nosso coração, e principalmente foi um ano de muita mudança, ainda de um ano muito pandêmico em 2020, retomando em 2021, tendo o prazer de receber nossos clientes e amigos aqui na loja, né, de conseguir nos conectar novamente com as pessoas que a gente ama, mas principalmente que a gente conseguiu fazer um 2021 diferenciado, né, nós estamos aprendendo a viver no novo normal, e esse novo normal não pode faltar alegria, amor, esperança, confraternização e principalmente não pode faltar o leude todo sábado aí na sua casa, tá bom? Então, nós aqui do celeiro desejamos a todos, todos mesmo, um Feliz Natal, um ano novo aí em 2022 com muita alegria, muita esperança e muita dedicação a um novo ano pra que ele seja realmente muito bom, tá bom? E que você possa, junto com a sua família, com seus amigos, confraternizar esse dia 25 de dezembro em volta de uma mesa de madeira de mansão, ou em volta do que você quiser, porque o importante é estar próximo, beleza? Nós vamos hoje fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mas vamos dar uma voltinha, né, Lu? Vamos mostrar um pouquinho da loja, ver como é que nós estamos aqui hoje, dia 20. Esse vídeo vai dia 24, então dia 24, ou dia 23, se a gente tá gravando pra vocês aqui. Não, ele vai dia 25, na verdade, certinho. Então, ó, Feliz Natal, realmente, vamos dar uma voltinha na loja, mas principalmente, gente, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, interaja conosco aqui nesse vídeo, né, fale da onde é a sua família, onde vocês vão passar o Natal, é legal a gente ter esse bate-papo. Quem for confraternizar em volta de uma mesa de madeira de demolição, manda pra gente, vai ser muito legal mostrar a sua fotinha aqui nos próximos vídeos, ou durante a semana que a gente faz os vídeos, tá bom, e as fotinhas, e vai ser bem legal pra gente, tá? Hoje eu tô falando um pouquinho, porque a minha voz tá um pouquinho louquinha, mas eu, Léo Udi, juntamente com toda a equipe e família Celeiro Mineiro, desejamos a todos vocês aquele Natal maravilhoso. Um abraço forte do Léo Udi, um beijo grande, gente, toda a família Celeiro, pra cada um de vocês, e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser na próxima semana, né? Tá bom? Ó, beijão, e vem comigo dar uma volta, vamos ver como é que tá a loja. Isso aí, ó, não esqueça, mesas de madeira de demolição são excepcionais de você passar o Natal com a sua amiga, tá bom? Então tem todos os tipos. A lua vai dar aquele giro. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.